Vamos dar início a nossa conversa com o comandante do Corpo de Bombeiros de Itajubá, é o Tenente Eduardo Simões. Tenente Simões, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Itajubá. Prazer é sempre meu. Tenente, nós tivemos aí algumas ocorrências nesse final de semana que estão, como a gente costuma falar, que são pontos fora da curva. Nós tivemos uma explosão de uma carreta aqui na BR-459, que foi atendida pelo pelotão aqui de Itajubá. Sim, isso mesmo, na madrugada, de sexta pra sábado, na BR-459, no bairro Jarrim ali, o motorista percebeu que a carreta estava pegando fogo, tentou apagar com o extintor, não conseguiu, e nisso o fogo ficou fora de controle, aí fomos acionados, comparecemos ao local, mas antes do nosso comparecimento, a carreta acabou explodindo, né, o caminhão-tanque. Graças a Deus não houve feridos, o motorista no momento da explosão estava dentro da cabine, pegando os seus pertences, houve danos na carreta, lógico, ficou totalmente destruído, e numa casa próxima, pelo impacto da explosão, né, teve os vidros quebrados, para a brisa do automóvel, mas sem vítimas. E na casa ninguém se feriu, então? Também não. Era de madrugada, né, então o pessoal já estava deitado, não havia ninguém do lado de fora, né, nem nada disso, então só danos materiais mesmo. Mas a 50 metros de distância? Aproximadamente isso, o tanque estava vazio, né, então a potência da explosão é maior. É o gás? É o gás, são os gases, né, gases explosivos. E superaqueceu, num momento ali de alguma fagulha, alguma coisa ali pelo fogo que estava consumindo os pneus da carreta, explodiu. Foi totalmente destruído o tanque. Pois é, a causa desse incêndio é essa? Houve um vazamento de gás? Não, não vazamento não. O caminhoneiro parou, porque teve um acidente antes. O caminhão parou para ver a situação desse acidente, mas foi sem vítimas. A gente não foi acionado para esse primeiro acidente. Aí ele deu prosseguimento à sua viagem. Aí ele percebeu, não se sabe a causa, que começou um fogo na parte de trás, próximo ao pneu. Ele parou, tentou apagar com o extintor da carreta, não conseguiu. O fogo rapidamente pegou no pneu e saiu fora de controle. Aí eu não sei como que passou para a questão do tanque. Ou seja, na verdade o fogo começou, foi na roda do caminhão. Foi na roda do caminhão. No freio, provavelmente. Provavelmente, no parte do freio, geralmente é o que acontece. Tenente, você colocou uma coisa que eu achei interessante. O que salvou a vida do caminhoneiro foi o fato dele estar dentro do caminhão? Foi, no momento da explosão ele estava dentro da cabine, pegando seus pertences. Ele já viu que o fogo já estava fora de controle. Se ele estivesse do lado do tanque ali, ou tentando apagar, provavelmente ia se ferir bastante, ou até algo pior. Mesmo assim, ele ficou um pouco surdo, sentiu o impacto da explosão. Bom, se uma casa a 50 metros teve os vidros quebrados, eu imagino, primeiro o susto da família, e segundo o susto que o caminhoneiro não tomou. Tomou, susto grande. Viveu de novo. Bom, houve perturbação, engarrafamento em função disso, ou pelo fato de ser na madrugada não teve... É, no momento do fogo teve as vias, a via pública foi interditada, a BR foi interditada, porque poderia haver um risco de uma nova explosão, e também para o caminhão ter segurança na extinção das chamas, segurança com os outros usuários da via. Mas foi rapidamente extinto e já liberado, a polícia rodoviária deu apoio para a gente lá nesse local, não teve muito transtorno não, devido ao horário também. Tchau, tchau.